Olá, o vídeo de hoje vai ser sobre a máquina Brastemp, máquina de lavar Brastemp Vamos testar o pressostato da máquina Brastemp, 12 kg, vamos testar o pressostato da bomba de água Que vem daqui da água e vai para a bomba, a gente vai tirar essa parte aqui para ver aqui onde fica a bomba Na entrada da mangueira Já tirei aqui os parafusos, virei a tampa, a gente vai tirar essa tampa agora daqui Tem um parafuso aqui e tem outro parafuso aqui Aí a gente tira E aqui fica a bomba A gente vai fechar a água Fecha o registro Vai tirar a conexão E vamos testar a bomba, ver se está dando passagem Ver se ela está funcionando Aqui você tira os fios Marca a posição, para quando for colocar Colocar na mesma posição, no mesmo local O azul e o branco E aqui o azul e o amarelo Vai tirar aqui da conexão do Do pressostato E vai tirar aqui, ó Tira essa presilha E essa Tirei aqui as duas presilhas Quando você for tirar Você pressiona ela de lado, você pressiona ela de lado assim Uma para o lado e a outra para o outro Assim, ó Pressiona de lado E para colocar Coloca A catraca aqui, ó A catraca aqui, ó E só virar de lado Pressionando de lado assim, ó A gente já tirou Você tira aqui, ó Depois tira esses parafusos Esses dois E tira essas magueiras daqui Aí tira as mangueiras E tira ele fora Você pega um cabo Uma tomada, né Aí você liga Aí você liga A tomada Nos bornes de uma bomba Depois você liga na outra bomba Aí você vai testar Só essa bomba aqui Aí você pega a outra tomada, né E liga no cabo Aqui, ó Pronto, ligou E não funcionou Então essa aqui está queimada Aí você observa também aqui, ó Que tem uma rachadura aqui, ó Nessa primeira bomba aqui, ó Você vê que está rachado Olha lá Aí você já sabe que essa aqui está queimada Aí agora a gente vai ligar essa bomba aqui Tira da tomada Coloca Os terminais Na outra bomba E vai ligar agora essa bomba aqui Segunda bomba Que é o pressostato, né Aqui quando eu energizar Pronto, já está funcionando Aí dá para escutar um barulhinho Ela funcionando A água entra aqui E sai aqui, ó Aqui são duas bombas, né Dois pressostatos Aí essa aqui a água passa E essa aqui a água não passa Porque está queimada Aí tem que substituir Substituir E a máquina vai funcionar normal É isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi para esclarecer Sobre o pressostato da bomba de água E até a próxima Tamo junto E aí E aí E aí